Aqui é 3425, sofremos um acidente, entendido? Câmbio? Não, não tem nenhum tipo de sinal. Pelo menos nós dois estamos vivos. Isso sim, tem toda razão. Temos que sair daqui e procurar ajuda. E não podemos falar por telefone? Deixei o celular na fazenda. Me perdoa, para ter sido seu primeiro voo foi horrível, né? Alberto. Sim. Pode me perdoar? Por quê? Porque eu não devia ter ficado quieta. Eu devia ter contado sobre a Oriana e o Tony desde o princípio. Eu não vou negar que a Oriana me fez sentir a pessoa mais miserável nessa vida. Mas, por outro lado, Deus sabe por que faz as coisas. Parece uma coisa boba o que eu vou falar, mas... Eu estou feliz por ter descoberto e ainda mais por estar aqui com você. Então, vamos? E para onde vai? Para a fazenda Ciruelos. Fica mais perto daqui e de lá. É mais fácil chegar na cidade. E como sabe que é para lá? Alberto, apesar de estar bem longe da minha casa, conheço muito bem todas as colinas e as montanhas daqui. Se andarmos nessa direção, chegamos no rio, descemos pela margem e chegamos na estrada. Tá bom. Perfeito. Vamos? Vamos. O que está fazendo? O que está fazendo? O tempo incomoda. Não me deixa andar. Exagerei, né? Enquanto conseguir andar, o mim está tudo bem. Vamos. Vamos. Chegamos no rio. Chegamos ao rio. O bom é que está gostoso. Mia, tira o vestido. O quê? Sim, tira o vestido. Ele está molhado. Anda, senão vai ficar doente. Isso. Aí está. Pronta. Você se sente melhor? Sim. Eu só pude conseguir isso aqui. Então, para evitar o frio, o melhor será trocarmos calor humano. Apesar de tudo, a noite está muito bonita. Não acha? Mia, bom dia. O seu vestido já secou. Alberto. O quê? Temos que voltar para a cidade o quanto antes. A Mari ficou sozinha com a bebê. Ainda está muito cedo. Não vira. Por favor, vamos lá. Mia, para chegar em qualquer lugar, vamos ter que andar muitas horas e recuperar forças. Anda, que isso vai esfriar. Rápido. Alberto. Vai. Já está pronto. Você gostou? Adorei. Eu sinto muito, Alberto. Você não merecia uma coisa dessas. Olha, para ser sincero, me sinto liberado. A traição dela não machucou? Sinceramente, não. A verdade é que faz tempo que eu deixei de amá-la. Mas agora eu posso falar para o mundo inteiro que eu te amo. Não quero mais me separar de você. Vou resolver minha situação legal, terminar em definitivo com a Uriana. e depois quero voltar para você e ficar com você para sempre. Olá, YouTube. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque ele é bom o tempo todo. Pessoal, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou dizendo que a continuação da parte 8 está na parte 9, que eu vou postar amanhã aqui no canal. Mas eu também, amanhã, não hoje. Então, o que isso quer dizer, Su? Nossa, isso quer dizer que vocês não são obrigados de assistir o meu momento do react, querendo vocês poderem interromper o vídeo, esperar eu postar a próxima parte e assistirem a próxima parte. Ou seja, poder simplesmente assistir os primeiros minutos de cada parte. Gente, eu optei por fazer o react no final de cada vídeo, exatamente por isso, porque às vezes vocês reclamavam, ah, eu adoro interromper, interromper. Então, agora vocês não têm que se preocupar com interromper, interromper. Poder assistir só os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando aparece a minha intro, eu, vocês já sabem que de lá para lá, ou de cá para lá, só sou eu, vocês podem interromper, esperar eu postar o próximo vídeo e assistir os primeiros minutos. Ou seja, assistam somente os primeiros minutos de cada parte que correspondem à história. Tá bom, queridos? Tá bom. Então, pessoal, antes aqui de eu começar a falar muito também, eu queria explicar uma coisa. Os primeiros minutos, eles são curtos, mas eles são muito bem organizados. Uma parte é com a continuação da outra. Não tem nada fora do lugar, querido. Ainda estou muito bem certinho. E lembrando que, por serem curtos, eu posto quatro vídeos por dia. Exatamente, para compensar, estou postando quatro vídeos por dia. E eu faço questão de explicar isso aqui no canal, porque eu estou querendo o nome de Jesus estar chegando de gente nova, que talvez não saiba disso. E eu faço questão de explicar. Inclusive, no Vavio, sejam bem-vindos. Espero que gostem do canal, espero que gostem das histórias, que Deus vos abençoe. E é isso. Gente, antes também de eu começar a tagarelar sobre a parte 8, queria lembrar-vos que eu deixei o link do meu Insta aqui na descrição do vídeo. Se quiserem falar comigo qualquer coisa, sobre qualquer coisa, sugestões, tudo mais, é só mandar uma mensagem lá, porque, às vezes, aqui nos comentários é difícil eu ver, muito menos responder. Então, queria dizer isso. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, pessoal, com o boy, que está aqui afixado no primeiro comentário. E é isso. Ficaria muito grato se vocês pudessem dar essa força. Na parte anterior aconteceu tanta coisa, e foi na parte anterior que faltou um pedacinho da história que eu não sei como é que sumiu, e por isso, sinceras desculpas. Por quê, gente? Porque a Oriana percebeu que ela não tinha como lutar contra a Mia. Então, ela se fez de amiga da Mia, convidando a Mia para ser a madrinha do casamento dela. Então, aquilo foi totalmente desnecessário. Era como se ela ficasse tipo, nossa, a Mia, ela é honesta. Então, se a Mia, ela é honesta, ela não vai dar em cima do meu marido, sendo que ela é a madrinha do meu casamento. Bom, a Mia acabou aceitando, né? E uma coisa que eu achei também um pouco desnecessária foi o fato do Alberto ter ido se declarar para a Mia, gente, no dia do casamento dele. Ele teve, como a Mia diz, todo o tempo do mundo para poder desistir daquele casamento e ficar com a Mia, mas ele não fez isso. Ele não desistiu do casamento. E ele queria desistir do casamento no próprio dia do casamento, com todo mundo ali. Isso ia fazer com que a Oriana fosse humilhada e mais nada. Lembrando que eu também não sei como é que aconteceu, mas a Oriana traía o Alberto. A Mia viu isso. Eu não sei como é que isso passou despercebido. Cara, eu editei. Eu, com certeza, editei sinceras desculpas mesmo por isso. Não sei como é que desapareceu. Não sei como é que eu juntar as partes. Isso passou desapercebido. Mas é isso. A Mia, ela sabia exatamente que a Oriana traía o Alberto, mas nunca contou nada para o Alberto. Então, naquele exato momento, o Alberto casou com a Oriana, porque a Mia contou que a Oriana estava grávida. Entre parênteses, porque a Oriana não estava grávida. Ela mentiu para poder afastar a Mia. Então, o Alberto casou por causa desse suposto bebê, por causa desse suposto filho da Oriana. Só que, gente, só para vocês terem noção, a parte que ficou em falta aí, que eu editei, mas eu não sei como é que não apareceu aqui na história, é que quando eles terminam de casar, eles assinaram todos os papéis e tudo mais, o Alberto foi atrás da Oriana. E quando ele foi atrás da Oriana, encontrou a Oriana e o amante juntos na cama. Então, aquilo ali foi um choque para ele, porque ele acabou descobrindo que a Oriana traía ele. E ele terminou com a Oriana ali naquele momento. Ou seja, ele já tinha terminado com a Oriana cinco minutos depois de casar com ela. Só faltava mesmo, era pedir o divórcio. E quando ele foi contar isso para a Mia, ele percebeu que a Mia já sabia disso. E o que machucou o Alberto foi ela saber disso, e não ter contado isso para ele. Cara, eu confesso que eu também fiquei brava com ela, porque ela deixou o Alberto se casar enganado. Se ele soubesse daquela traição, ele não teria casado com a Oriana. Mas ela escondeu isso, e eu achei também aquilo muito off. E ele foi embora triste, a Mia seguindo ele. Só para vocês terem noção, ele estava muito bravo, ele não queria que a Mia fosse junto. Essa parte é a parte que desapareceu, gente, me perdoem por isso. Mas ainda assim, ela foi junto, ela subiu naquele avião junto, e o que aconteceu? Aquele avião estava sabotado especificamente para matar o Alberto. Então, se o Alberto entrou sozinho, entrou com a mulher, entrou com a Mia, ninguém quer saber. O irmão dele sabotou, porque queria que o Alberto morresse. Então, o Alberto entrou no avião, a Mia entrou no avião, e ele descobriu que o avião estava mal, estava prestes a cair. E então foi isso que aconteceu, né, gente? Bom, como eu estava dizendo, o avião começou ali a cair, e caiu, mas graças a Deus ele era piloto, e conseguiu contornar, eles estavam bem. E, gente, nessa parte aqui em específico, foi só quase uma lua de mel inteira deles, não aconteceu nada, além dos beijinhos, mas foi a parte maravilhosa, apesar de eles estarem no meio do mato, no meio da floresta, sozinhos, para eles estarem tudo bem, porque eles estavam juntos. Então, só que tem uma parte que me chamou a atenção, a parte em que a Mia tira a parte de fora do vestido dela, ela fica com o fora, a parte de dentro, e ela fica, tipo, exagerei, né? É muito curto. Gente, se vocês forem perceber as roupas da Mia, os vestidos da Mia, são todos daquele tamanho, então, vocês me perdoam, mas eu não achei nada de diferente do que ela já vinha vestida, porque ela se entrevergonhada. Tipo, os vestidos dela já eram curtos, e eram daquele tamanho ali, eu não sei por que ela ficou meio sem graça, talvez ela ficou sem graça, porque o Alberto ficou encarando as pernas dela. Não sei, ou foi impressão minha, deixa aqui nos comentários, o vestido dela não é daquele tamanho, os vestidos que ela veste, prestem atenção aí. E é isso, eles ficaram de boa, e um negócio, o que o Alberto prometeu é, lembrem dessa promessa que o Alberto fez, quando nós voltarmos, eu vou regularizar a minha situação, vou pedir o divórcio, e a gente fica junto. Lembrem disso aí, oh gente, lembrem disso, para vocês não poderem esquecer, tá bom? Porque é que eu quero que vocês lembrem disso, para vocês verem as coisas que vão acontecer nas próximas partes, e se vocês estão curiosos para ver as coisas que vão acontecer nas próximas partes, ative o sininho de notificações para o YouTube, os notificados sempre que eu posto uma parte, inscrevam-se, E gente, eu vou postar a parte 9, que é a próxima parte amanhã aqui no canal, então fiquem muito atentos, para não perderem a notificação de nada, porque ainda tem muita coisa para acontecer, gente, essa história, ela é muito assim, complicada, então, vemos na parte 9, e sem mais demora, sem mais de anulação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã, em 3, 2, 1, tchauzinho.